O Dital tem como novidade os postos mais atraentes e também 15 dias de oportunidade de permuta dos selecionados. Então, selecionados 1.004 médicos, são 1.004 vagas, eles poderão, entre eles, fazer permuta de localização, de modo que o médico fique no lugar onde ele deseja estar e, com isso, permaneça, se integre na comunidade e cumpra o papel do médico da família, que é conhecer efetivamente aquelas pessoas das quais ele está responsável pela saúde. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio.